Oi Capricornianos, vamos lá pra leitura de vocês, é pra quem tem só Lua Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Capricórnio Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui, tá? Essa semana eu tô usando o Tarot Acastico, depois que eu vou aprofundar com o Tarot Comum Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo, tá? Lembrando que não é pra você sempre a tiragem, Capricórnio tá tudo bem, tá? Joga pro universo se não fizer sentido, vida que segue, tá bom? Veja sempre os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter Entenda também que a tiragem ela pode vir espelhada, é quando a situação de uma pessoa conectada Você sai na tua tiragem, tá? Então se eu ficar focando numa pessoa aqui, ó Capricórnio, Capricórnio Às vezes você não é aquela pessoa, você pode ser a outra, então tá tudo bem Bom, tá a carta do tesouro no fundo do baralho Eu confesso que a segunda vez que eu vou fazer a tiragem, a primeira eu se sinto um pouquinho confuso Virgem, Capricórnio, até agora eu fiz duas vezes Will, Wisdom and Mind Tava a carta do tesouro no fundo do baralho, tá? É sete de pergaminhos É... Guerra das Rosas com o Rei de Copas Ó, aqui eu vou considerar que é um Rei de Copas Mas pode ser uma mulher, tá? Bote na tua realidade Se tiver ressono na tua tiragem Aqui pode ser uma mulher Eu vou chamar Rei porque aqui tem um Rei Mas pode ser uma Rainha, tá? Mas eu vou chamar durante a tiragem inteira como um Rei De novo, pode ser uma Mulher Só pra não ficar Rei Rainha, Rei Rainha Ele e ela, é meio chato pra falar assim Ai, que inverteu Rei de Forças invertido De novo, pode ser uma Mulher Eu vou chamar durante a tiragem como um Rei, um Homem Mas pode ser uma Mulher, tá? Invertido Vamos pra caixa, vamos pra baralho Cara, aqui foi estranho Deixa eu ver o que tá embaixo aqui Um monte de arco no marco embaixo Ai, eu não sei Capricórnio A impressão que eu tenho Vou tirar mais uma carta pra esse Will is in my mind Como sete de pegamento E esse Rei de Forças invertido É como se tivesse uma pessoa Tô sentindo esse Rei de Copa Uma pessoa que você contava que ia entrar na tua vida Mas não... Tem uma coisa aqui que eu não... Ai, duas cartas Ascensão com a carta, tá vendo? Com a carta da Cachoeira Bota uma carta pro fundo do baralho aqui Pra ficar no fundo do baralho Só pra... Não quero tirar mais carta, não Deixa uma carta aí no fundo do baralho Outro Rei Rei de Ouro É, Capricórnio Eu tô sentindo que você tava contando Com a parceria de uma pessoa Vem na tua vida Só que essa situação Não vai acontecer, não Tá vendo que esse Rei tá virando as costas aqui? É a mesma pessoa Ai, tá me lembrando a última tiragem de romance Que eu fiz pra Capricórnio Tem uma conexão sua aqui Que eu tô sentindo com a cor de romance Que fez você fazer... Viu você fazer alguma coisa Que... Que... Viu você usar o seu status De uma forma muito errada E é a continuação da tira de romance que eu fiz E assustou essa pessoa Que como assim, Rafaela? Eu tô sentindo que a maioria de vocês é romance Mas pode ser uma amizade Porque aqui é tiragem geral De uma semana geral De alguma pessoa que tinha sentimento por você Vamos considerar que é romance Mas pode ser uma amizade, tá? Que até te admirava de um certo ponto Mas viu você fazendo alguma coisa aqui Que tenha a ver com outras pessoas Que eu tô sentindo com essa carta do Guerra dos Rosas Alguma coisa que você... Você tinha um status E usou esse status que você tem De uma forma assim, totalmente equivocada Isso assustou essa tua conexão aqui Essa conexão Isso foi um dos... Isso foi um dos motivos cruciais De essa pessoa ter ido embora Ter te largado Ou vai estar te largando Alguma coisa que você fez Que você usou o seu status Aqui pode ser status no trabalho Ou sei lá, não sei Que essa pessoa não achou legal Essa pessoa te via muito Como uma pessoa muito racional Mas foi uma atitude de irracionalidade Assustou-se Foi crucial pra essa pessoa sair da tua vida Algum de vocês era uma conexão Que ia materializar no romance O universo tirou Porque foi... Nossa! Isso aqui foi uma coisa que não foi séria Tô dando as costas pra você Tá vendo? Tô indo pro outro lado Então aqui pode ser uma pessoa que você tava Tinha uma amizade Um relacionamento amoroso Que fez você usar do teu status Pra fazer alguma coisa errada Ou uma coisa sem noção Ou uma coisa sem razão Mesmo que você tenha boas intenções Ou uma pessoa que gostava de você Tinha até uma conexão de repente Porque eu gostava de você Porque o Red Copa tem amor Só que viu você Usar o seu status Pra fazer alguma coisa aqui errada Ou sem noção Porque às vezes é uma coisa Que você não percebia Que era sem noção Ainda não tô sentindo maldade Da tua parte Você pode ser essa pessoa também Tá, Capricórnio? Que bota aí Rei de força É como se fosse o rei de paus Lembrando que pode ser uma mulher, tá? Rei de paus é o rei da sã Mas ele investiga A pessoa que não vai agir Vai embora Eles tão querendo falar disso de novo Auto amor Ou pode ser uma atitude Que não tem nada a ver com outras pessoas Não é uma atitude Que fez essa pessoa Se afastar de você Você não Pode ser uma coisa muito emocional Aqui Que auto amor Fala de você se amar Algum de vocês sabe Que fica se rastejando Atrás da pessoa Fica correndo atrás Tendo atitudes De falta de amor próprio A pessoa Pô, não quero uma pessoa assim comigo Aqui pode ser várias coisas, gente Hear yourself reading cards Preste atenção nos sinais Preste atenção nos sinais Paciência Essa pessoa percebeu Preste atenção nos sinais Alguma coisa Você que não gostou Algum desequilíbrio emocional A carta de razão Com a carta de muita emoção É uma pessoa que não sabe Equilibrar o emocional com a razão O que você precisa deixar aí? Ai meu Deus do céu Vamos embora Vamos para o monólogo Deixa eu ir para o tarô Não deixe que o seu passado Te aprisione É uma pessoa do teu passado muito forte É hora de agir Essa pessoa meter no pé Então, por exemplo Se for uma questão de romance Mas de repente até um paquera teu Que você sentia que gostava de você Meteu o pé Porque viu você falando alguma coisa aqui Que não gostou não É como se fosse uma coisa irracional A torre, gente A torre é a casa caindo É a casa caindo A torre fala de máscaras que caem Você mostrou um lado teu aí Que essa pessoa ficou chocada Tá parecido com a tirada de romance Que eu fiz semana passada Saiu segunda, né? A minha casa caindo Algum de vocês tem um status aqui De alguma certa forma Eu não acho que eu tive que usar Usei status para usar os outros Usei status Não A ver se fez alguma coisa aqui Que não foi ser Ai, sei lá, cara A justiça aqui Eremita Fala de sabedoria Se a pessoa te via Como uma pessoa sábia Mas essa atitude Alguma atitude Fez essa pessoa ver Capricórnio não tem essa sabedoria Que eu achava que tinha Ou então alguma coisa Ah, sei lá, Capricórnio Alguma atitude totalmente irracional Sem pé na cabeça A torre Embalha essa pessoa A torre Engraçado que a carta da guerra dos rosas É uma carta que fala pra mim De o conflito entre a emoção e a razão Obviamente sua conexão Com a pessoa é uma pessoa racional E essa atitude Pesou demais aqui Nessa decisão Dessa pessoa De desistir de você Ela tem um batom Um batom Essa pessoa Casa caindo O mundo Finalizações De ciclos importantes Finalização desse ciclo Essa pessoa Capricórnio Algum de vocês é uma pessoa De muito tempo Não deixa que seu passado Te aprisione Saiu ali? Eu tô sentindo que a maioria é romance Eu vou focar em romance As de espada É o as da verdade É o as da racionalidade Nossa, foi um choque de realidade Pra essa pessoa Você trabalha com internet Página de espaço Você falou alguma coisa na internet Eremita Oito de copa Uma coisa de extrema Uma coisa de extrema Irracionalidade Cinco de ouro Te abandonou mesmo Aqui pode não ser Só esse motivo Mas foi um dos principais O mago fala de materializar Alguma coisa Alguma situação Um romance Seja lá o que for Um ar de ouro E ela é uma pessoa Que pensava alto Que você Se for uma paquera Que você tava conversando É uma pessoa que vai se conversando Você sentia que a pessoa gostava de você Capocó Eu sentia mesmo Mas é uma pessoa que vai se afastar Ai, gente Inverteu aqui Ai, caramba Ai, não Inverteu, não Dois de ouro Dois de ouro Fala de duas caras Alguma coisa Que essa pessoa Não tinha visto em você Um lado teu Que essa pessoa não gostou De alguma forma Você demonstrou Que Cavaleiro de ouro Ele é pé no chão Cinco de pós Conflito interno Deu um conflito Nessa pessoa Absurda Essa pessoa Ficou em choque Capocórnio Foi um choque Cinco de pós Foi um conflito interno E eles estão falando aqui Que essa pessoa Tá com a razão Tá Que nem falei na última tiragem Essa pessoa Tá com a razão Lembrando que Algum de vocês Pode ser uma amizade Cavaleiro de ouro É um conflito Por quê? Cavaleiro de ouro Além de uma pessoa Que tá pensando Em algo sério com você Cavaleiro de ouro Ele é muito Pá no chão Ele é realista Com cinco de pós Junta Tipo assim Caraca Eu pensava Que Capocórnio Ficou uma pessoa Mais pra no chão Mas assim O Capocórnio Tá falando Não tem nada a ver De repente Em rede social Você fez um post Sei lá Alguma rede social Sei lá O que que essa pessoa Ficou em choque Ou então Você trabalha Com rede social Porque tinha aparecido Paz de espada Né? Essa pessoa O que que Capocórnio Tá defendendo? Ou então Falou Ela tá num grupo De whatsapp Falou uma coisa Ela ficou defendendo Umas coisas Sem noção Assim Ah Capocórnio Sei lá Cinco de pós Com cavaleiro de ouro Eu já fiz tirar Esse de romance Então Meu Deus É três de pós É Essa pessoa Tá Nossa Pensando Ficar com você Não Chega Não Vou voltar Três Quarto de pós Apatia emocional Tava pensando Três de pós Falei É a hora de agir Eu já sei o que eu quero Tá na hora de agir Mas eu Não Pensando bem A carinha dele Pensando bem Eu vou voltar atrás A torre Justiça No fundo do baralho Você fala de carma Rainha de ouro A rainha de ouro A pé no chão Ela é muito Pé no chão Terra Elemento terra Alguma coisa Que você falou Que é Essa pessoa É uma viagem Viajou na maionese Foi uma coisa Muito importante Quer dizer Essa pessoa Estruturada Pé no chão E realista Veio por terra Com a torre Aí a justiça Embaixo Ai Capocórnio De repente Tem até A rede social Você é uma influência Na rede social Você defende Uma coisa Que essa pessoa Fica O que que Essa pessoa Tá falando Ou pode ser Até Internet Você postou Alguma coisa Sei lá Olha Teve um desencanto Dessa pessoa Absurdo Por você Sete De espada Era uma Capocórnio Aqui Pra quem Tá ressoando Isso aqui É pra uma Pequena parte Pra quem Tá ressoando Tá Tem uma coisa Até de Essa pessoa Achar que Você não Tá bem Na cabeça Não Sete Espada Fala de Auto Sabotagem E também Faz uma pessoa Sente fininha Foi uma pessoa Que foi parando De falar com você Aos poucos Foi te deixando Aos pouquinhos Quatro de cobre Gente Um desencanto Capocórnio Se a pessoa Era apaixonada Por você A pessoa Teve um desencanto Da noite pro dia Da noite pro dia Rei de espada É o rei racional Essa pessoa Eu quero deixar bem claro O seguinte Ah, Rafael Essa pessoa aqui Me deixou Porque ele Que tá errado Não Essa pessoa Tá certa O rei de espada É o rei racional É a energia Dessa pessoa Mesmo se for uma mulher É a pessoa Pé no chão É uma pessoa Extremamente racional Então claramente Você falou Alguma coisa Que viajou Carinha de copas Não Mais uma aqui Pagem de ouro Ó, o pai São crianças É touro Capocórnio Os pais Já são crianças Então aqui Ai, de ouro Não Gente, eu tô falando Que essa pessoa Vai ficar em choque Não, olha a carinha Dessa menina Aqui Caraca Capocórnio Paralizado É cavalo de espada É cavalo de espada Fala de um corte Vem que esse rei de espada Tá aqui Um corte Um corte seco Cavaleiro de copa Tinha amor Tinha vontade De ficar com você Acabou Dou de espada Esse oferecimento De amor Que eu vou negar Eu vou negar Dou de espada Eu falo de negação O mundo Tem nem mais o que dizer Não, Capocórnio Veja a tiragem De romance Esse aí que eu fiz Um enforcado Fala de olhar Uma situação Por uma outra Perspectiva Quer dizer Cara Isso que Capcom Defende Tá falando Não tem nada A ver comigo É um outro mundo Não tem nada A ver comigo Acabou Sabe Sete de ouro Também fala De análise De colheita Com a morte Com a colheita Com a morte Quer dizer Pensando bem Acabou Gente Quando sai a morte Deixa eu beber uma água Aqui Fala de uma finalização Energética Não tem volta A morte é uma finalização Que não tem volta Ah, a pessoa Não vai voltar atrás Não Não vai voltar atrás Não E vou ser até sincera Quando você descobre Que a Porn Fala isso Mas essa pessoa Sentiu até um alívio Ter visto isso antes Vou finalizar um tarot Eremita É uma pessoa sozinha É uma pessoa sábia O que mais? Três de Um Três de Pode ter mais gente envolvida Aqui Pode ser que você tenha influenciado Um grupo Falou pra um grupo Ai Corrido A carta da internet Aqui Mais uma Cinco De espalha Carta do ego Da derrota E aqui Tipo assim É uma coisa assim De Ai Eu vou Ai Sei lá Cara Pode ser Alguma atitude De ego Da tua parte Tá Sacada pra De ego Que essa pessoa Achou bem Pesadinha Não gostou Não Com um grupo De pessoas Aqui O sol Com os amantes Simba de espada Tá aqui A imperatriz Não Seis de ouro Tem alguma Ai Tem alguma coisa De influenciar um grupo Pessoas Amizades Ou trabalhar No trabalho No trabalho No trabalho Sem dinheiro Falar de ajuda Também Olha isso aqui Tem uma imperatriz Tem uma imperatriz Ficou Ficou em choque Ficou em choque É como se um encanto Perdesse De um dia Pro outro E que pode ser Que já tenha Acontecido isso Há um bom tempo Eles querem falar Esse foi um dos motivos Se a pessoa se afastar De você Tirar o outro A light Trabalhe sua luz Deixa eu só ver Se vem de três Aqui A rosa Sempre desenvolvimento Rachado Aberto Está acontecendo Para você Não Por você Uma ferida Aberta Ferida Aberta Como se uma Rachada Aberta Como se uma Ferida Aberta É como se uma Coisa que não Fecha Você não tem como Desver mais Não tem como Voltar ao normal Te ver com os olhos Que eu te via antes Atender o chamado O que sua alma Está te chamando Para fazer O que sua alma Está te chamando Para fazer Você quer dizer Essa própria pessoa O próprio universo Intuindo para essa pessoa Cair fora mesmo Por isso que eu estou falando Que essa pessoa Não está errada Sabe Não está viajando Aí Capricórnio Você pode ser essa pessoa Ou algum de vocês É só conexão A pessoa A pessoa te deixa Por causa disso mesmo Para cada um de vocês Vai ser diferente Não tem um motivo Não tem um motivo Se a pessoa Ter feito Alguma coisa Você falou Orientou Teve um De status Ou teu status Para orientar Errado Direcionar Errado Aí teve um De ego Aqui Eu não sei O que é Tá bom Gente Para algum de vocês Você é uma pessoa A pessoa mesmo Se não sairia Duas vezes Não É como se fosse Um alerta Que eu estou sentindo Mas algum de vocês Você é uma pessoa Que abandonou Aí se vocês quiserem Falar nos comentários O que aconteceu Fiquem à vontade Eu gosto sempre De ouvir a versão De vocês Tá Semana que vem Volto com mais tiragem Para Capricórnio Um beijo